Sem querer eu fiz uma coisa Você não vai brigar comigo? O que? Não, deixa quieto Não, é louco, só sai do lugar O que eu não sei falar? Eu vou descer do carro Você vai correr, tá brincando Eu falei pro baiano Te chamar de mofinho Pro baiano o que? Te chamar de fofinho Não briga comigo, por favor Louco, você tá do meu lado ou você tá contra eu? Tô do seu lado Tô vendo Nossa Que lado é esse que você tá? Não tô entendendo não Acho que você não tá muito do meu lado não Acho que você tá mais pelo arrasto Não, não, óbvio que não Sério mesmo, olha Não vou falar nada, mano Não tô mais aguentando isso aí não De verdade Tem que ser pessoas que já estão aqui com vocês Aqui não vai dar, certo? Aqui não vai dar não, mano Aqui não vai dar O que que tá acontecendo? O que que aconteceu, Cher? Ele tá brava comigo Ô meu pai, mas já começou, cara? Puta merda É isso que no começo O que você fez? O que você fez? Falei pro baiano chamar ele de fofinho Ele ficou puto Não Ah, não é merda isso Ele que tá sendo insensível Eu vou lá bater nele O que que é isso? É, meu Deus do céu É hoje Ai, não dá, viu? Não dá Eu fico 5 minutos com meu marido e já fico maluca Ele tá sendo dramático, né? O que que o Mandrake tá fazendo ali, cara? Tá todo mundo na resenha Olha o Biro Olha esses moleques Mano Não dá, gente Olha isso Olha isso Eu te desejo do fundo do meu coração Olha aqui no meu olho, Diana Tô olhando Tô olhando No fundo do meu coração Eu desejo, sim, Cher Muita paciência pra vocês Muita paciência pra vocês Muita paciência Muita paciência Muita paciência Muita paciência Mas eles falam que o DG Verdade, verdade Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Oi, Panix Bravinho Oi, Panix Bravinho Oi, Panix Bravinho Meu Deus do céu O que é da conversa, Didi? O que aconteceu? Ah É que ele não gosta que chame ele de fofinho, entendeu? Bora, amiga, bora Aí eu fiz uma brincadeira e falei pro Baiano Agora o Baiano vai chamar ele de fofinho Ele ficou chateado comigo Ele não gostou Nossa senhora Ai, o Panix tá cheio da gracinha Quase pega em mim aqui, mano Onde é que ele foi? Ele foi pra lá Não é de hoje que ele vem fazendo merda Vamos ter que dar pra fazer uma reunião com ele Será que eu falo com ele? Eu acho Mano, não é de hoje Ele falou que você tá contra ele, parece Mancha, até a cena aí da tua bandeira aí, pô Sério mesmo Olha o helicóptero do exército aí, olha o helicóptero do exército Não, eu tô indo pro baú Ela conversou só e ainda sobre o cross, tá ligado? Nada demais, não E sobre a Manu Eu ainda tava, foi na conversa com a Lurdinha Eu ainda falei assim Ela falou assim Duvido ela pegar você Aí eu falei assim Eu que duvido Eu sou difícil, kkk Entendeu? Ah, entendi Ih, mas e o da Manu? Então, foi esse Ah, foi esse É, então tipo assim Ah Nunca, jamais Faria coisa dessa na maldade, tá ligado? A Manu também Puta que pariu É, não Eu cheguei a puxar essa conversa agora Porque tipo assim Também tô começando a conhecer uma pessoa, tá ligado? E vai que Né? Quem que é essa pessoa? Ah, eu tô começando a conversar com a Cheira ali, tá ligado? Tu sabe me falar se o nome completo dela é... Sherloid? Cara, se eu te falar que eu não sei, velho Nossa Meio chato, né? De falar até Meio chato Mas se for ela, eu acho que foi o match mais recente que eu tive no Tinder Mas... Nem... Sério mesmo, velho? É, não sei quando... Não sei quando foi isso, tá ligado? Não sei quando foi Pode ter sido antes de vocês começarem, velho É porque assim, o meu Tinder É só like, não tem um dislike, entendeu? Aham, aham Mas eu nunca chamei ninguém também É, porque você nem sabia também É... Entendi, mas bom saber, tá ligado? É... Mas eu nunca chamei ninguém, tipo assim É só pra inflar meu ego mesmo, Tinder Aham, não, tudo bem, Birão Mas isso aí que eu queria falar com você, mano Pô, pra você ficar tranquilo, velho Nunca... Mulher de amigo Pra mim é homem Ah não, coisa boa então, Birão Fechou Tamo 10, tamo ajeitado, velho É nós, Pô, tamo junto Mas não precisamos de qualquer coisa também, velho Obrigado, eu também, pô Tá boa Vamos pra galera Ai gente, eu comprei aquele biquíni ali Ai gente, moleque Aquele do Brasil, moleque Eu tô barrendo aqui, tá muito sujo aqui Tá sujo, né? Muito chocada, gente Com isso tudo Vamos fazer uma lojinha com o bagulho, meus amigos Cara, podemos conversar aí, velho Um minuto, mano Vai lá Vai lá, vai lá, filho Vai lá, vai assaltar a voz agora Fudeu, Camila, fudeu Ó, chefe Obviamente Vem, chefe Vem, chefe Da laje, deixa eu te falar Da laje Da laje, o exército tá na cidade Vai mudar tudo Vô, peido pra ninguém Vô, peido pra ninguém Então vai lá teitar Chama os moleque Vai roubar a loja Pra você ver se o exército não vai lá Mas tu acha que... Vai, vai Ei, vem cá, rapidinho Acho que não é só em ocasião extrema, não? Que porra, filha Não sei E aquele grupo que meu pai criou, cara É pra dar bota Você bati aqui na parede Oi, mano Como assim? Oi, Elton Tão todo mundo me chamando Oi, Hannah É louco, por que esse cara tá apontando o celular pra mim, velho? Então Não tô entendendo nada É louco Tô famoso mesmo, velho Tem até pra parar Não que eu tenha escutado, né? Sure Mano Então, velho Tipo assim, tava tendo uma conversa ali com um amigo meu Ah Tipo assim, não sei se eu gostei muito Porque eu ouvi, tá ligado? O quê? Você ouviu? Entendido Entendido Cara, eu ouvi Que tipo assim O último match do Tinder dele foi contigo, tá ligado? É mó beco Que isso aí, né? Cola Ai, pega a visão Pega a visão Gaste a roupa do PV Gaste a roupa do PV Gaste a roupa do PV Ele tá passando pra goreiro Tipo assim, velho Eu não sei o que você quer, tá ligado? Mas, mano Sério mesmo Isso aí eu acho bem Bem paia, tá ligado? Cara Isso é muito antigo Cara, você pode parar de tacar o celular na minha cara, velho Ah, não pode parar, tá ligado Foi mal, gente Desculpa É DR, é DR, é DR É DR Ah Isso já DR assim? Então, né A gente beijou hoje Aham Queria tá beijando Tá Então, isso foi muito antigo, entendeu? Tá antigo? Mas por que ele falou que foi o mais recente, mano? Por isso que eu não bate Não bate a conta Cara, mas foi muito tempo Antes de eu começar a falar com você, eu acho Bem antes Bem antes? Tipo quanto? Hum... Deixa eu pensar Deixa eu ver aqui Cara, mas eu não falo com ninguém, tá ligado? Hã? Eu não falo com ninguém, velho, aqui Deixa eu ver Puxa Não dá pra ver o dia, não Não dá, né? Mas foi tipo uns oito mais dias Oito? É Ou mais Podem Cara, mas isso aqui não significa nada, pô Não Tudo bem Tudo bem Cara, não foi? Chegou a comentar com alguém da outra parada ali? Qual que é? Que parada? Ah, não sei, ali é que Me chamaram ali, a Lurdinha falou Ah, ela tá querendo falar com você Então, ela veio e falou que você tava chateado comigo Hum... Contou alguma coisa pra alguém ou... Que eu tenho que saber? Não contei Mais uma vez, né? Como assim? Conta o que? Que a gente ficou? Não Tipo assim, não sei O que você falou da gente, entendeu? Não Falei, tipo assim Contei pra Liona, né? Senão ela ia me matar Inclusive ela me espancou Entendi Por quê? O quê? Por quê que ela fez isso? Porque... Como posso dizer? Quando eu falei de você pra ela Ela falou Nossa, eu tipo muito você, não sei o que E aí começou a chamar de meu casal, tá ligado? Bem antes, bem antes, bem antes da gente conversar, tá ligado? Antes da gente conversar? É Hum, entendi E aí Mas... E a parada de agora na roda Mas... Mataram o baiano? A hora que a gente... Ah, meu Deus A hora que a gente chegou aqui e aí pra uma roda e você foi pra outra, você não falou nada? Foi o pânico, foi o pânico, foi o pânico Como assim? E eu, cara, tô no celular aqui, cara Lembra a hora que a gente deixou do carro Olha você pra carinho Ah, matarela foi pelado, cara Matarela foi pelado Ah, eu falei pelado que você tava chateado comigo Não, não foi eu Não foi eu Pra saber mesmo, que eu sou meio curioso Ai, desculpa, eu não vou fazer mais piada, tá? Não, tá dez Você fica chateado mesmo? Hã? Você ficou chateado de verdade? Fico bem chateado, tá ligado? Bem chateado É... Tipo assim... Pra mim é meio chato, tá ligado? Ah, então você não gosta de brincadeira, essas coisas? Não, eu gosto, tá ligado? Mas é porque... É porque eu não sei, eu acho que você tá... Parece que você tá num arrasco comigo, entendeu? Não, não tô, velho Ô, Sona Vê se ele não cai do carro Então, mas beleza Calão, calão, calão Não tá caindo da Lambo, não? Fechou? Posso te dar um beijo, pelo menos? Ô, peraí, 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 peraí Por quê? Ah, agora foi O quê? Deixa eu pra lá Ô, Rodiano, tá alguém aí, não? Você tá chateado? Não, não, tá chateado, não Pelaí Pelo Croix? Já lembro da história Ah é, a Sousa. Fala comigo! Não, não, não Eu tô pensando aqui... Essa baixa do Baiana que não foi o Snipe do Exército, não? Que porra Não entendi Cara, isso é paparazes, é? Essa baixa do Baiana que não foi o Snipe do Exército, não? Você tem ligação, cara Não sei, mano Porque... Também é, mas tem uma rajadação já era Ah, é? Legal, mano Já era, né? Xer, Xer, vamos fazer um interrogatório aqui. Por que você colocou esse cabelo? Porque ele pediu pra colocar, pra gente fazer uma lojinha. Ele pediu pra colocar? É, pedi fazer uma lojinha. Entendi tudo já, Xer, entendi tudo. Por quê? É porque, pô, há dois dias atrás eu perguntei o que tava tendo entre vocês, ele falou que não tava tendo nada. E agora chega assim, com o cabelo combinando, parecendo o Croiss-NS. Você acha isso bonito? Não. O que você colocou? Quer dizer, eu acho bonito. Ah, você acha bonito. Já gravei falando que não aqui, vou mandar pra ele. Ô, Popol! Oi! Sabe o que ela acabou de falar aqui, irmão? Quem? Falou que não acha bonito seu cabelo. Eu falei que eu acho bonito. Não, não, não. Ela falou primeiro que não e depois ela falou que sim, irmão. Eu tenho provas aqui. Eu não tava tendendo porque eu tô excluindo o meu Tinder. Eu não tava prestando atenção, desculpa. Tô falando que ela é casada no nome. Não, mas tem gente que gosta. É, não consegue pagar a foto, apaga a foto, tá ligado? Tem gente que gosta, tá ligado? Tem gente que gosta de casada. Não, já tirei aqui, já tirei. Não, fechou então. Pronto. Tá, tudo bem. Eu vou dar uma cochilada aqui e acho que depois eu devo aparecer, talvez, aí quem sabe. Tá bom. Tudo bem? Dá o último beijo, hein? Dá o... Vou lá, tá? Beijo, se cuida. Beijo, beijo. Caralho, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tchau, 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 tchau. Tchau.